As ações aconteceram na praia de Cabo Branco, aqui em João Pessoa, para comemorar a data. Quem tem mais informações é o meu amigo Charles Moraes. Conta tudo pra gente, Charles! Olá a todos! Nesse dia mundial de limpeza, as ações aqui em João Pessoa estão concentradas na praia do Cabo Branco, uma ação conjunta realizada pela Enlura, a autarquia responsável pela limpeza urbana aqui da capital, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vamos conversar aqui com o Elison Oliveira, Secretário Municipal de Meio Ambiente. Na prática, como é que vocês estão realizando essa ação aqui hoje? Bom dia! Bom dia! Além da ação de limpeza efetivamente da praia, fazer a triagem desse material, tentar identificar a sua origem, a responsabilidade dos fabricantes, dos consumidores, dos comerciantes, pregar o consumo sustentável, a logística reversa, fazer a mobilização e o que é mais importante é transmitir essa mensagem. Estamos aqui com mais de 400 pessoas participando dessa ação, a grande cobertura que a imprensa faz, levando essa mensagem para quem está aí em casa, para poder aderir a essas ações, o consumo sustentável, a preservação das áreas protegidas. Essa é a versão local de uma mobilização a nível mundial? Isso! Mais de 190 países estão mobilizados hoje dentro dessa ação do combate ao lixo no mar, o lixo nos rios, e essa ação vem trazer uma repercussão para a sociedade. A Prefeitura de João Pessoa, através da INLU, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, vem trazendo toda essa repercussão junto com entidades do terceiro setor, empresas, a responsabilidade civil dessas entidades. Então, as pessoas abraçaram de fato essa causa e a gente fica muito feliz por isso. A conscientização é feita por quem visita a praia e também os comerciantes? Isso! A gente aborda os comerciantes, aborda os banhistas, aborda os empresários, né? Então, se o vendedor de picolé, de amendoim, trouxer uma sacola para fazer o descarte correto, é importante. Se aquele consumidor também faz o seu descarte, também é importante. Obrigado, secretário, pelas informações. Antes de fechar a minha participação, mostrar aqui a quantidade, viu, de material, a quantidade de lixo que foi retirado só nas primeiras horas de hoje, nesse ponto que nós estamos posicionados, daí, a importância desse trabalho de conscientização. Que maravilha! É mesmo importante a gente ter essa consciência, não só ali na beira-mar, mas em todos os lugares. Limpeza tem a ver com saúde, tem a ver com desenvolvimento humano. E a gente está de olho. Um dia tão importante, é claro, que a gente ia mostrar a participação aqui da Paraíba junto com a gente. Olha só, hoje é dia de festa de receber Mara Neves aqui. Agora, como é que eu te acho nas redes sociais? Você lida bem?